Olá, estudantes que pretendem concorrer a uma vaga em instituição pública de ensino superior vão poder fazer a inscrição no SISU, o sistema de seleção unificada entre 2 e 4 de junho. Cada candidato poderá fazer até duas opções de curso, não haverá cobrança de taxa de inscrição. O ministro da Educação, José Henrique Paim, falou sobre a segunda edição do SISU de 2014 em entrevista à imprensa. Acompanhe. Nós vamos fazer aqui uma apresentação do nosso sistema de seleção unificada que abrirá agora na segunda-feira. Então eu vou passar a palavra para o Dilvo, que é o nosso secretário do Instituto de Educação Superior e diretor responsável pela área, para ele fazer uma breve apresentação dos dados gerais. Senhor ministro, senhor secretário, demais presentes. Vou fazer aqui uma rápida apresentação dos principais dados de adesão ao SISU 2014-2, a segunda edição deste ano. E, como vocês podem ver aí na primeira transparência, no segundo semestre do ano passado, nós tínhamos 54 instituições participantes e tivemos, estamos este ano com 67 instituições participantes, um aumento de 24% na participação comparado com o semestre do ano passado. Se nós olharmos para a participação das instituições federais e estaduais como um todo, dá para ver que as duas cresceram. As federais saíram de 50 no ano passado para 61, quer dizer, são 11 a mais, e as estaduais também estão participando neste segundo semestre com duas instituições a mais. Se a gente olha por organização acadêmica, comparando universidades, institutos, efetes e centros universitários, vocês podem ver que aqui nós tivemos um aumento das universidades, que em geral são as instituições maiores, de 24 para 38 universidades, nos institutos federais nós tivemos uma a menos participando deste ano, este semestre, porque participou no primeiro, e nos centros, os dois centros, um centro universitário e os dois CFETs que nós temos no sistema, os dois únicos, estão participando também desta edição. Selecionei aqui as dez maiores instituições, as dez, perdão, as dez instituições com o maior número de vagas ofertadas neste semestre, vocês podem ver aí que a Federal Fluminense está ofertando 4.259 vagas, a Federal Tecnológica do Paraná com 3.944, também quase 4 mil vagas, Federal do Rio de Janeiro com 3.669 vagas, vocês podem ver que são todas instituições com um número significativo de estudantes. E entre as dez primeiras, vocês podem ver aí também ainda temos na Federal do Maranhão, Federal de Minas Gerais, Federal do Piauí, Federal do Rio Grande do Norte, um Instituto Federal do Ceará, Federal de Campina Grande, que está participando pela primeira vez, e a Federal Rural do Rio de Janeiro, Federal de Campina Grande participando em todas as suas vagas neste segundo semestre. Nós temos os cursos ofertados também, tivemos um crescimento aí de 1.179 cursos para 1.447 cursos, então é mais uma oportunidade que se abre aí em termos de opções de cursos. E o crescimento das vagas, vocês podem ver que nós saímos de 39.724 no mesmo período do ano passado, para 51.412 vagas, isso dá um aumento expressivo, especialmente se a gente lembra, ministro, que em 2010 nós tínhamos 9.364 vagas neste segundo semestre, Então é de 9.000 para 51.000, realmente é um crescimento extraordinário. Com relação às vagas ofertadas por modalidade de concorrência, 56% estão sendo oferecidas em ampla concorrência e 41% pela lei das cotas, que é maior do que os 33% do período do ano passado, mesmo período do ano passado. Também significativo, portanto. Os dez cursos com a maior oferta de vagas no SISU, aqui temos dados muito interessantes, pedagogia liderando com 1.386 vagas, administração com 1.383, ciências biológicas 1.377, e aí chegamos à medicina com 1.374, ou seja, uma contribuição e direito também com 1.374. Se vocês olharem lá embaixo, vocês vão ver que tem as vagas das engenharias, as engenharias somadas, chegamos a 8.707 vagas. Se compararmos isso com o mesmo período do ano passado, nós vamos ter 847 vagas de medicina a mais significativo, e também 2.550 vagas a mais na engenharia. Então, resumindo, participam dessa edição. 13 instituições a mais do que em 2013, 2, com 24%, como já disse. Temos quatro instituições que ainda não tinham participado, que estão participando pela primeira vez. A Federal do Sul da Bahia, a Federal do Oeste da Bahia, a Universidade Federal do Cariri e a Universidade Federal de Campina Grande. O crescimento da oferta de vagas, relembrando, então, são 11.688 vagas a mais no ano, um crescimento de 29%. E o número de cursos cresceu de 1.179 em 2013, 2, para 1.447 em 2014, 2, representando um crescimento de 23%. 56% das vagas ofertadas na modalidade de ampla concorrência, 41% pela lei das cotas, e ainda 3% nas ações afirmativas próprias das instituições. Bem, esse é o resumo da adesão. O cronograma está aí, e eu chamaria a atenção especialmente para o período de inscrição, que desta vez é menor. Nós temos só três dias para inscrição, então, é importante que todos os estudantes, os candidatos, fiquem muito atentos. As inscrições serão no dia 2, dia 13 e dia 4 de junho. Então, tem que ficar atento a esse detalhe. Resultado, primeiro, da primeira chamada, dia 6 de junho, pois a matrícula da primeira chamada, nos dias 9, 10, 11 e 13 de junho. O resultado da segunda chamada, no dia 24 de junho. Matrículas da segunda chamada, em 27 de junho, 30 de junho, 1 e 2, 1 e 2 de julho. O prazo para participar da lista de espera, também está aí, um bom prazo, de 24 de 6 a 7 de julho. E a convocação dos candidatos em lista de espera, que as instituições vão fazer, é a partir de 14 de julho, da queda da Bastilha. Local para as inscrições, está aí o endereço, sisu.mec.gov.br. Bom, era isso, ministro. Muito obrigado. O portal já está funcionando. Está aberto. Bom, queria destacar, mais uma vez, que é um processo que vem se consolidando, esse sistema de seleção unificada. A comparação tem que ser feita sempre correspondente ao período do segundo semestre do ano passado, porque é impossível comparar, porque são dois momentos equivalentes. e dizer que... O que representa, na realidade, essa oferta que está sendo feita pelo SUSU? Representa que um estudante, ele não precisa mais se deslocar para fazer mais de um processo seletivo. Ele, a partir do seu computador, ele tem acesso a 67 processos seletivos, 67 instituições, 1.447 cursos e 51.412 vagas. E, mais uma vez, também, confirma aquela expectativa que nós tínhamos de credibilidade em torno desse processo de seleção unificada, com o crescimento das instituições e também com o crescimento de número de vagas. Então, o governo, ele consolida as suas políticas, nós abrimos esse caminho de oportunidades e nós sabemos que isso gera, na juventude brasileira, nos trabalhadores, uma expectativa cada vez maior de oportunidades e uma mudança importante no imaginário dessas pessoas que vêem na educação a possibilidade de ascensão social. Então, para nós, é muito importante destacar esses pontos. e também chamar a atenção que, como nós estamos alterando o número de dias do período de inscrições, quer dizer que serão três dias, é importante ter essa atenção com o calendário. Solicitar para vocês que vocês consigam divulgar bem esse calendário para que a gente não tenha nenhum problema. Sim? Cinco dias. Não, exatamente. Sobre a questão dos dias, ministro, quantos dias antes e por que dessa redução? Porque nós vimos que, na realidade, embora ficasse aberto cinco dias, havia uma concentração no primeiro e no último dia. E nos outros dias, nós tínhamos mais uma redução significativa das inscrições. Então, nós achamos que é mais interessante trabalhar com esse período mais curto. Até porque nós temos abertura na sequência também do ProUni, que nós vamos anunciar mais à frente. Ministro, mas essa diminuição dos dias não aumenta o risco do sistema apresentar algum problema? Não, nós fizemos estudos em relação a isso e vimos que não tem o risco, sempre tem, especialmente essas pessoas. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, diferentemente das inscrições onde existe, o estudante ele entra uma vez só, aqui no caso do SISU, como ele pode simular a partir da sua nota de corte? Ele entra todo dia. Só que nos primeiros dias, já no segundo dia, ele já tem uma visão da chance que ele tem na classificação daqueles cursos. Então, muitos estudantes acabam entrando mais. Alguns gostam de ficar dentro do sistema, simulando a sua situação, buscando novas alternativas, mas nós estudamos aqui e vimos que o melhor, o mais adequado seria reduzir esse tempo. E qual o horário das inscrições? Começa a que hora no dia 2 e vai até que hora no dia 4? É meia-noite. e o fechamento no dia 4, 23, 59. Ministro, algumas instituições ainda não aderiram. No Amazonas, nenhuma. O que está acontecendo? No Amazonas, nenhuma? Não tem, não. Não tem. No Amazonas, é. Não, veja, tem uma questão aqui que tem que ser considerada que tem instituições que não fazem processo seletivo no meio do ano. elas fazem somente uma vez. Por isso que nós temos essa diferença em relação, nós tínhamos 115 instituições no primeiro semestre e agora nós temos 67, porque muitas instituições elas não fazem dois processos seletivos, elas fazem um só. Elas utilizam o SISU uma vez só. No caso da Amazonas... Ela está estudando, ela vai aderir, já está fazendo estudo no conselho. Eu não sei, eu acho que o Instituto Federal participa. O Instituto Federal eu acho que participa do SISU. a Universidade Federal está discutindo. Não, não tem nenhum... Você tem um problema de municípios que não tem todas as municípios. Participou no primeiro semestre. Eu lembro que a reitora me ligou. Ela participou no primeiro semestre. Ministro, mas em geral, até aproveitando a pergunta do colega, o senhor apontou diversas facilidades para o aluno participar do SISU, porque algumas instituições ainda não participam, mesmo no primeiro semestre, nós temos aqui quatro instituições que não aderiram ainda ao SISU. Aliás, são quatro que não aderiram nesse semestre. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui, a UNIR, Universidade Federal de Rondônia. Mas há uma discussão já no âmbito, no interno da universidade para fazer adesão. A Universidade Federal do Oeste do Pará já tem um compromisso da nova reitora, que assumiu recentemente, inclusive o secretário de Educação Superior está lá fazendo a transmissão de cargo, de que ela vai fazer adesão. A Universidade Federal de Santa Catarina segue discutindo também internamente. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul já fez adesão para 2015, ela vai entrar no processo em 2015. Então, nós temos quatro instituições, das quais três já estão bem encaminhadas para fazer sua adesão. Santa Catarina já pediu a nossa presença. É, Santa Catarina vai ter um debate, já pediu a presença, inclusive, da Secretaria de Educação Superior lá para fazer essa discussão. Então, é um processo que está em evolução e, de fato, nós temos a maioria das universidades, a grande maioria, faltam muito poucas para aderir ao processo. Ministro, eu queria saber se há instituições em todos os estados do país e quais, ainda, de repente, precisam aumentar o número aí de universidades cadastradas. Eu vou repetir aqui o seguinte, isso a Secretaria de Educação Superior pode levantar e a gente pode passar para vocês. Tem várias universidades que só fazem o processo seletivo uma vez. Ela faz a seleção no primeiro semestre, considerando a entrada no primeiro e no segundo semestre. Então, ela não tem processo seletivo no meio do ano. Então, pode ocorrer em algum estado eu não ter oferta em razão do comportamento da instituição. Agora, o estudante que mora nesse estado ele pode concorrer nas outras instituições de todos os estados, que, aliás, a grande novidade do sistema de seleção modificada é essa. É a possibilidade de um estudante a partir do seu local ele concorrer em qualquer instituição. Ministro, das dez que universidades estão fazendo, que têm oferecendo mais vagas, três são do Rio de Janeiro. Eu queria que você comentasse esse fato. O Rio de Janeiro foi realmente no estado todas as universidades federais participam, são universidades grandes, então, eles têm essa adesão já desde o início do processo. Todas participam, é muito importante para a educação do estado do Rio de Janeiro e também para o resto do país, porque são universidades de excelência e há uma procura muito grande em torno dessas instituições. Sem dúvida. Ministro, Mariana, da Agência Brasil. Eu estava observando e 41% das vagas são por sistema de cotas, mas 3% por outros tipos de ações afirmativas, um total de 44%. Eu queria que o senhor comentasse esse número, não é um pouco alto ou é o que exatamente condiz com a política do Ministério. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso. A lei de cotas, que foi aprovada no Congresso em 2012 e nós implementamos a partir de 2013, ela prevê um prazo de implementação de quatro anos. Então, em 2014, o compromisso das instituições é ofertar no mínimo 25%. E elas já estão ofertando 41%. Então, agora, a universidade, como é o mínimo, ela pode, ela tem autonomia para ampliar. E algumas instituições têm reserva de vagas para algumas situações específicas. Eu não posso te dizer aqui que eu não tenho conhecimento das instituições, do tipo de oferta que está sendo feita aqui. Mas tem instituição que tem reserva, por exemplo, para indígena, tem outras que têm reservas deficientes. Então, é esse tipo de reserva que tem que olhar. Agora, a gente pode até verificar o que são esses 3%. Mas não estão relacionadas à lei de cotas. 3%? Não, não, porque a meta da lei em 2016 é chegar em 50%. Ministro, Priscila Mendes do G1, eu queria que o senhor comentasse, o G1 fez uma matéria com um levantamento com base na lei de acesso à informação que mostrou que apenas 44% do total de vagas ofertadas na primeira chamada foram preenchidas. Gostaria que o senhor comentasse. Esse número é um número que tem se ampliado. A cada processo seletivo a gente tem ampliado na primeira chamada a ampliação do preenchimento, mas é natural nesse tipo de processo seletivo, como existem duas opções, que esse número vá se ampliando até chegar à segunda chamada. Eu lembro que nós encaminhamos os dados para vocês sem considerar a lista de espera, que é um processo que segue pelas instituições, nós já tínhamos 90% na segunda chamada. Então, na verdade, isso é um processo natural. esmissal. E aí você